salve rapaziada seja bem vindo a esse brilho aqui galera bora aí continuar vamos para o quarto episódio aí de o detonado aí de final fantasy o remake bora lá galera ó vamos ó 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 que ela precisa olha eu tô pronto me at the station after dark don't be late beleza eu vou se atrasar não é só um trabalho é cláudia mas não é muito bem isso não vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, você está bem? Agora você está descoberto. Você está muito bem, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque você não é! Claro que nós somos! Não está terminado ainda! Cloud! Um pouco de ajuda? Can't catch a break! Cloud! We need backup! Time's up! Break off before he shows! Copy! What's going on? Ah! Who's that? A soldier Tchau! 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 Quem é isso? Muito rápido para o olho! Você se acolou ele, você morre! Agora, vai para o bai, Cutty? Pessoal! Eu estou procurando um novo parceiro! Tchau! Eu vou para o bai, então! Eu vou para o bai, então! Só um pouco! Você está falando comigo? Eu vou para o bai! Ah, muito desculpa! Vocês palavras se acolam as minhas ouvidas! Tentando as minhas ouvidas! A senhora de curiosidade foi feita! Meu nome é George! Mas você pode me abordar com a mais acutada apelhação Speed Demon! Heard isso, huh? Eu vou para o bai! Eu vou para o bai! Eu vou para o bai! Sim, sim! Esse é o contato que eu estou esperando para! Oh, eu vou para o bai! Oh, eu vou para o bai! 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 O que está ele fazendo agora? O mesmo tipo de bai! Ele é um maluco! Ele é um maluco! Não é ruim! Você não pode ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz! Mas... Não pode ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz! Ele é um maluco! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Naughty, naughty! Until one of our flames is forever extinguished, our fence will never rest! Ha 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 ha! Fim for me! Ha 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 ha! Rude! Ha 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 ha! Oh, oh, oh! Ha 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 ha! Come on! Let's push it past the red line! Jesse, take over. Huh? Ah! 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 Well, well, well. I do believe this round is yours! Ha 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 ha! Maybe next time we can keep it just between the two of us! Yes, maybe. Ha 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 ha! Until we meet again, my friend! We did it! Go team! Don't get too excited! Reinforcements are hot on our trail! You failed the test! What test? Driving! I'm great at driving! I'm great at driving! Great at scaring your passengers, more like! Not used to having any! Maybe you should just let me drive! Nope! Guess I'll take one for the team and be your backwarmer again! Huh? Oh, would you look at that! It's the end of the ride! We'll go on foot from here! Don't want to draw too much attention to ourselves! Hey, did these things leave a mark? Ha ha! They got you pretty good! Ugh, and I'm running on fumes! Don't worry! We'll top you up soon enough! Now let's roll! Huh! The residential area é apenas sobre esta porta. Precisa fazer os honores? Você tem um braço! Legal. Setor 7. Aqui estamos. O distrito de hospedagem. Onde eles te colocaram quando seus pais trabalham para Shinra. Aqui estamos. Nosos reactores estavam lentamente matando o planeta. Nós estávamos vivendo a vida boa. Que motivo daquele correr, mano? Vem aqui. Ah, não deus. Alguém está jogando difícil para conseguir. Para o presidente. Para o presidente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cloud? Você sabe o que fazer. Por que não espere por lá? Ah. Ok. É um maluco que você não conseguiu provar o especial do Midgar. Você realmente gostaria. Por que botou-lhe para fora? Tudo bem. Tudo bem. Com a sua ajuda, nós não precisamos de sorte. Você vai precisar de qualquer trabalho, certo? Bem, eu preciso que você roubasse minha casa. Você acha que você pode fazer isso para mim? É hora de ir. É hora de ir. Ué. Não entendi. Vamos lá. Roubar alguma coisa na casa dela. É hora de ir. Você vai ir embora. Não vai assumir. Vamos lá. Você só dê a sala de frente. Você quer que a sala de direção. É a área dela. Você vai encontrar. Esquidada pela sala de esquerda. Vamos conversar com a mamãe na cozinha, então não se preocupe a ser quieta. Não tem jeito que ela ouça você. O pai vai estar lá, mas é tudo bem. Hum, parece muito bom. Eu preciso que você pegue a sua ID de Shinra. E sim, eu sei que eu deveria fazer isso mesmo, mas... Mas eu, honestamente, não acho que eu estou com isso. Só faça isso para mim, ok? Meu pai, ele era um supervisor de maintenance no reactor. Não, isso. Isso é o que eu estou esperando. Obrigado. Isso é incrível. E aí? Chegados, vamos embora. Peração, vamos lá. Agora, isso é uma coisa mais boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, well, we hadn't even planned on dropping by, but Wedge wanted some of your famous pizza. So good. Sure I can't tempt you with some more? Maybe just a couple slices, Mrs. R. Wedge! Hey, I'm doing it for you guys. You don't want me going to work on an empty stomach. I'm planning on using a weaker blasting agent this time. Since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra. Hey there. This it? Now comes the hard part. I'm gonna use this to sneak into the 7-6 Annex. All right. Let's get to it. Sorry, but you're staying outside. Only I know what to steal from where, so it's gotta be me who goes in. So, we came all this way just to eat pizza? You think I'd let you off that easy? You're gonna earn every slice helping Cloud. Just do the thing where you draw everyone's attention away. Like you did at my parents. What's the word again? Maybe I'm more nervous than I thought. Diversion. Yeah, that. Nice one, military man. So what? Does this mean we're gonna ask some Shinra folks out to dinner? Ah, you know damn well what she means. While you're inside, we make sure the guards are focused on the outside. Yeah? Exactly. Couldn't have put it any better. When you see a flare go up, that's your cue. Rush the front gates and make for the warehouse plaza. The more hell you raise, the more time you buy me. Huh. You're gonna run this guy into the ground, aren't you? How much time do you think you'll need? Not too much. I'll be in and out. I'll send up another flare when I'm done. We rendezvous in the vacant lot up ahead. Hold on. How are we supposed to get back to the slums? Wait for the first train? No. I want to be back before that. Don't worry. I have something worked out. Now, let's get this done. Well, that diversion is not going to create itself. We're all right. We're all right. We're all right. Jesse's dad was in there, right? Yeah. Mako poisoning. Happened while Jesse was doing a show with the gold saucer. Ah. What do you care? No. I want to hear it. Jesse always wanted to be an actress. Worked her ass off for years. Until finally she caught a break. Top billing. Parents were thrilled. And then, right before opening night... Her dad had an accident. Collapsed from overwork. And in the worst possible place. Mako's storage. Lay there half a day before someone found him. Been like that ever since. No change whatsoever. That's what got her into planetology. And led her to seek out avalanche. How far we've come. Jesse's got a theory about it. Thinks her dad's spirit is stuck now. Between his body and the heart of the planet. So if we don't shut down the reactors soon... You'll get caught up in the flow and... Poof. What's so funny? Just that I understand how you feel. Unlike most of the time. I see. Mako's the essence of life itself. Of memory and hope. It's not something you burn in a reactor just to keep the lights on. Hell no. Oh, uh... Don't tell Jesse about this little chat, okay? When she gets pissed... She gets punchy. Well... No promises. He's serious, Cloud. She'll beat the shit out of us. Not my problem. Pissed guy. Hey, it's the lot Jesse was talking about. We rendezvous here when we've got what we came for. Gotta stay hidden. Wait for the signal. It's so quiet. Just need to get past this gate. Wait. Where are the guards? Looks like someone beat us here. And I don't think it was Jesse. This had better not get in the way of our plans. It won't. Don't see anyone. What the hell happened? Hey man, the plaza's that way. Warehouses are further in. Jesse's supposed to be circling around from the back, right? No need for us to rush. Let's scout it out first. I can handle this solo. What? You're trying to keep us out of it now? Don't be a jackass. We're in this together. Don't expect me to save you. If you need to check your gear, now's the time. Give the word when you're good to go. You can use that vending machine over there to stock up. Guess there's a training center too. Could go a few rounds before the main event. Man, I get really hungry when I'm nervous. Remind me, you've got summoning material, don't you? There's no better way to deal with big groups. You'd be crazy not to equip it. Okay. Let's go over the plan one last time. You start things off by cutting loose where everyone can see you. And us? We're the backup. First, we climb high enough to get a vantage point. Then we go to town on them. Negativo. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. Should have figured. All the guys are leaving. But I'm not like them. I'm not going just to look for work. I'm going to be a soldier. The best of the best. Like Sephiroth. The great war hero, huh? Isn't it pretty hard to become a soldier? Yeah. So I won't be back for a long time. Guess not. Think you'll be in the papers? I'll try. Just promise me one thing. When we're older, and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or in trouble, promise you'll come and save me. Huh? That's what heroes do. They save people. Please? Just once. Come on. Promise me. Fine. I promise. I promise. I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I just... I feel trapped. That's the signal! All according to plan. Let's go. Right. Yeah! I don't see any intruders. Maybe they went home. Hey! Over there! Target! Target sighted! Light him out! Give up? Kill the bastard! They're up there, too! Spotted more intruders! Send back up! Send back up! That's right! It's over. Get in here first! Focus on the other one! Get back up! That's right. Unauthorized entry in 7-6 Annex. Unauthorized entry in 7-6 Annex. All units, proceed to location and secure. Unauthorized entry in 7-6 Annex. Unauthorized entry in 7-6 Annex. Hostile numbers confirmed. Worried, threat minimal, invasion of 2. Repeat. çocukierung y fazer 1.g not. Open! Sorry! Not. Not. Ah, você tem que me machucar. Dê-me um pouco mais tempo, e eu vou te dar. Dê-me um! Você não tem uma fuga, huh? Dê-me um pouco mais tempo. Dê-me um pouco mais tempo, e eu vou te dar. Dê-me um pouco mais tempo, e eu vou te dar para agora apenas menos tempo. E bom riddance. Não deixe ele escapar! Brace yourself! Brace! Brace! Você perde! And down she goes! Olha os amateurs, chegando no trabalho. Não se preocupe, eu tenho isso! Me cumprir... Quer me ver se você pode! Ah, vai morrer a mão, não é? Que fun, né? A C.T.R.I.E.S! A C.T.R.I.S! Oh, come on! A C.T.R.I.S! Come again! Who's the fuck? You're mine. Don't eat me! Please, don't eat me! Thanks so much for being a mercenary. Hi! Morri! A última batalha... Ah, morri mano! Não vi! Desta batalha... Caramba! Morri, não vi! A C.T.R.I.S! A C.T.R.I.S! A C.T.R.I.S! Puxa a tensão! Puxa a tensão! Aí! A C.T.R.I.S! A C.T.R.I.S! A C.T.R.I.S! No, go down! A C.T.R.I.S! All good. O que é isso? 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 Eu acho que eu saí de uma pizza. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Seja onde você está! O que é isso? Ok, assaltos, me mostram as mãos! Bem, não estamos vivendo uma cidade maravilhosa? KICKING THE HORNIT'S NEST Hmm... Você sabe o que eu quero... Uma segunda dança, apenas os dois de nós Você tornou a chave... O motor roa com ansiedade... E TEM HUNGERS TO BE SET FREE! Fácil! Certo! Vamos lá! É muito tempo que eu lutou uma duela fora da cidade Mas... Para todos os quilômetros na hora... A roa... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?